E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, vamos para mais um vídeo aqui do curso de guitarra online. Hoje eu vou falar um pouquinho da guitarra country. Não é minha especialidade, tá legal? Já vou avisando aqui que não é minha especialidade. Mas o básico a gente tem que conhecer, tá? E o que é o básico aqui? O básico é saber o timbre da guitarra country, né? Pentatônicas, tríades e os trejeitos aqui, principalmente na mão direita, na mão esquerda, enfim. É um conjunto de coisas, mas eu vou explicar aqui. Primeiro se inscreve no canal, tá legal? E ativa o sininho de notificações para poder saber o que está rolando aqui. E também conheça o curso de guitarra online, o curso onde eu dou suporte para o aluno e o aluno não fica na mão. Então é o seguinte, e o aluno obviamente vai ganhar uma base boa para poder entender o que eu estou falando aqui. Então é o seguinte, guitarra country. Primeiro, eu estou usando de efeito apenas um delay, mas com uma taxa de repetição bem rápida, olha só. Tá vendo? É quase um... Eu estou usando o mesmo pedalzinho de delay que eu uso de sempre, né? No caso eu estou usando o pedal da Access, aquele analog delay. Baratinho, para quem quer custo-benefício, é bem legal. E ele é o seguinte, olha. Olha esse som. Negócio assim, né? Viajei um pouquinho aqui na maionese. Mas é o seguinte, esse é o som que eu estou utilizando e eu estou usando captador single. Então eu estou usando o captador aqui do meio, esse aqui é um Taxi Max da Fender, tá? Então, para a gente ter uma referência legal, eu vou falar aqui do Albert Lee, que é o country boy. Então, olha só o que ele faz aqui com a guitarra country. É o seguinte, para quem está começando, para quem não sabe. Poxa, como é que eu toco o country, Daniel? É o seguinte, primeiro tem essa coisa. Isso vem meio que da pouca também, né? Enfim, e muito do blues, obviamente. Mas aí a gente começa com essa batidinha simples. Pode fazer com acorde simples mesmo, né? Olha aqui, ó. Aí o teu primeiro solo country, ele vai exigir bastante da palhetada alternada. É uma coisa muito simples que eu vou fazer aqui. Simplesmente usando as notas, né? Deixa eu ver se eu já gravei aqui. Já gravei, né? Então, tu vai pegar o Mi, a nota Mi do Mi. O Lá, a nota Lá do Lá. Volta para o Mi. E o Si, e volta para o Mi. Então, tá sacando? Aqui eu já fui para o outro lado, né? Mas, simplesmente fazer um exemplo. Tá legal? É uma dica simples, básica. Não tem muito mistério. Pensando dessa forma que eu falei aqui do delay e usando o captador single, eu consigo atingir pelo menos o nível mega básico do country. Beleza, gente? Então, isso daqui é uma dica bacana aqui que eu tenho deixado para vocês. Que deixo aqui para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. E é isso aí. Eu tô feliz. Se eu tô feliz, eu quero que também tu estejas feliz. Um abraço e até. Hasta la vista, baby.